Olha, as coisas estão muito animadas aqui no estúdio do Tarde Show e agora, momento show, momento música. Toda sexta-feira a gente deixa as coisas mais animadas aqui pra você. E como eu anunciei, a banda W-Rocks volta e eu tenho em minhas mãos o CD. É isso mesmo. Meninos, tudo bem com vocês? Tudo bom. Sejam bem-vindos novamente ao Tarde Show. Obrigado. Vieram com novidades? Novidade, disco novo. Acabou de sair do forno aí. Tá quentinho? Quentíssimo. Semana passada. Gente, que bacana. Tá aqui na minha mão. Reverso. Vou colocar aqui na câmera 1. Ou vamos virar a câmera aqui. Reverso. São 10 músicas, Dias de Luta, Até o Fim, A Verdade, Nova Rocks, Caminhada, Refém do Acaso, Já Pensou, Tudo ou Nada, Vencer o Medo e Contra a Mão. Qual é a preferida de vocês? Tem alguma, assim? Quem foi que... Acho que cada um gosta de uma, né? Cada um gosta, tem a sua preferida. Quem... Eu sempre gosto de reviver um pouco o que a gente já passou, porque tem muita gente que não tinha assistido no dia e assistiu hoje. Conta um pouquinho da história de vocês. Bom, a W Rocks começou há uns 10 anos e já passou, já tiveram vários integrantes, né? Na verdade, o Felipe, ele entrou um pouquinho depois, mas eu e o Fabinho, a gente tá junto aí desde a primeira banda. E... E... Que fez esse disco. O Fabinho, o Fabinho, o Fabinho dá uma força. Não, os meninos são da música mesmo. Quando você comentou que vocês tocavam covers, covers de quem? Ah, P.J.M., de Punk. Nacionais e internacionais. Nacionais e internacionais. Mais para o internacional? É, mais internacional. Bom, na verdade, mesclado, né, Danilo? A gente sempre tocou bastante coisa e... Às vezes, se aparecesse alguma coisa muito legal na rádio, a gente tocava. Mas, ultimamente, a gente tem tocado coisas um pouco mais... Anos 80 e 90... Bacana. Um pouquinho de 70. Vocês tocavam nos shows e atendiam a pedido. Vocês já receberam algum pedido que vocês se recusaram a tocar? Tipo, não, esse, esse, não. Eu quero tear, não, eu não aberto. Eu toco o Raul, toca o Raul. Claramente a gente toca, mas... Toca o Raul, alguém gritava. Todos os shows. Todos os shows, o pessoal pede? É que o Raul é bom, né? É que a gente meio... É, ainda o Raul é bacana, mas alguém pediu já alguma coisinha dessas da moda, sei lá... Um tchê-tirirê-tchê-tchê da vida. É, quando pede, a gente acaba interessando... Deixa eu só pedir para a produção o microfone, que ele está falando ao nada. A gente toca, a gente é lixo mesmo. Espera aí, que a produção vai correr aqui. O nosso... Pode entregar para eles. Daí vai passando, porque ele vai falando e a gente, né... A gente não dá para dublar, porque é ao vivo, sabe? Pronto. Foi isso, foi demais. Aquele dia foi muito bom. Não, é brincadeira, gente. Na verdade, a pessoa... Já está ligadinha. Quando ela pede, por exemplo, reggae, uma banda de rock que vai do clássico, né? Às vezes a pessoa pede samba. Assim, a gente fala, poxa, não é a proposta da banda, não é a banda de baile. É. É uma banda de rock. Mas tem pedidos, assim, bastante bizarros. Tipo, a gente já tocou várias vezes, né? Funk, carioca. Funk? Já, já tocamos. W rocks com funk. Fica uma coisa bizarra, mas é... Essa banda não presta. O público... Como é que é? A voz do povo é a voz de Deus? Exatamente. Pediu, toca. Tem que tocar. Mas pediram para dançar também? Teve dancinha de funk? Puta, num casamento. Num casamento, né, cara? Você lembra? Vocês dançaram? O Crel, né? O Crel, a gente dançou o Crel. Como é que é? Na Velocidade 5 foi fantástico. Eles dançaram o Crel na Velocidade 5. Acho melhor a gente subir o nível da conversa de novo. E pedir uma música para vocês. Vocês vão tocar o quê agora? Vamos tocar uma música que se chama Vencer o Medo. É uma composição do Felipe. E é meio política. Ela é séria. É uma música para mostrar... A gente tenta mostrar aquilo que a gente vê acontecendo e que a gente gostaria que mudasse, né? Então? Então vamos que vamos. Da Velocs agora, ó. Faixa número 9, viu? Desse CD novinho. Acabou de sair. Então vamos curtir. Vamos. Dois. 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 Sempre festa nessa avenida Quem é malandro nunca através do samba Nós lutamos com armas pra subir na vida Outros por fotos pra subir a rampa História em fogos, a champanhe é fina São os caprões lá de Brasília Encham seus cofres, guardem segredo Serão chorados todos em frente ao espelho Será que você não vê que tudo tem um fim? E o difícil é entender por que termina assim Será que você não vê que tudo tem um fim? E o difícil é entender por que, por que eu sei Que passo a passo eu vou ganhando a vida É, sei, em quantos contos tem a vida ganha Eles querem me fazer acreditar que tudo está normal Impunidade, violência, estampados todo dia na capa do jornal E que as patas se fecham e não há esperança pra revolução Sentado numa esquina com as mãos estendidas Implorando por convidão, um pedaço de pão Todos os olhos se fecham e não olhamos pra trás Quando deixamos nossas crianças no farol Todas as bocas se calam quando sentem o perigo E cavamos um abismo da corrupção Será que você não vê que tudo tem um fim? E o difícil é entender por que termina assim? Será que você não vê que tudo tem um fim? E o difícil é entender por que, por que eu sei Que passo a passo eu vou ganhando a vida É, sei, em quantos contos tem a vida ganha Eu sei, que passo a passo eu vou ganhando a vida É, sei, em quantos contos tem a vida ganha Eu sei, que passo a passo eu vou ganhando a vida Eu sei que passo a passo eu vou ganhando a vida É, sei, enquanto os outros têm a vida a ganhar Eu sei que passo a passo eu vou ganhando a vida É, sei, enquanto os outros têm a vida a ganhar 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 W Rocks aqui no Tarde Show ao vivo. Nós ouvimos Vencer o Medo e a letra é bem política mesmo, não é? É um tapa na cara da sociedade. A gente não fica contente com as coisas que acontecem e que a gente vê pela metade na televisão porque muita coisa a gente passa despercebido para a sociedade e a gente está muito atento a essas coisas e a gente tenta passar isso na nossa música e tentar conscientizar a galera que ultimamente está meio devagar nessa pegada política, né? O pessoal quer mais oba-oba e o negócio é sério. Eu acho que isso é super bacana, vocês usarem a música de vocês que é uma música jovem para conscientizar a nova geração, a moçadinha de que a coisa tem que partir de nós. Se nós nos conscientizarmos e não lutarmos, não dá em nada. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Quando cada um contribui com o seu pouquinho, a gente vai conseguir chegar lá, eu acho. Com certeza. É interessante vocês colocarem isso nas músicas. Continuem, viu, Felipe? Abuse e use, solte o verbo mesmo nas músicas. Vamos falar do CD. Vocês já tinham comentado do sonho de ter o CD, de gravar o CD. Como que foi? Quem teve essa ideia de não? Vamos lá, a gente vai fazer. Porque vocês começaram a montar um estúdio e correram atrás. Conta da história de como nasceu esse bebezinho aqui. Bom, a gente... O que você acha, Danilo? Quem foi ele? Quem foi essa figura aí? É uma ideia meio coletiva, assim. A gente fica cansado de tocar só cover mesmo, né? É uma coisa assim, passageira. A gente toca toda noite, mas não fica nada registrado. Espera aí que nós precisamos passar um outro microfone que eu acho que o seu não está funcionando direito. Pega esse microfone. Pronto. Então, assim, uma forma da gente realmente registrar nosso trabalho, nossas músicas e... Foi meio coletivo, assim. A gente teve uma banda antes e tinha um outro vocalista e a gente gravou um disco. E a gente trabalhou com o Bozo Barretti, que é um produtor famoso, ele produziu o Capital Inicial, Vanessa Camargo. E o Charlie Brown. E a gente trabalhou esse CD pouco tempo. E aí a gente teve um super problema, enfim. Não era pra ser. É, não era pra ser. E aí a gente voltou. A gente parou e pensou, vamos continuar tocando? Vamos parar? Vamos cada um pro seu canto? No final, a gente decidiu continuar. E aí esse gostinho de quero mais ficou. E aí a gente começou, fez uma música, na verdade, brincando e acabou que depois foi uma atrás da outra e saiu. Foi isso. Mas que história é essa de montar estúdio? Vocês montaram um estúdio mesmo? É, a gente... A gente... Tem que entender da coisa, hein? A gente vendeu algumas coisas que a gente tinha e saiu comprando. E os paitrocínios deram uma força. Que são muito importantes sempre, os paitrocínios. E aí a gente montou. Eu fiz um curso. E a gente já tinha experiência de outros discos que a gente tinha gravado. Não só esse de música própria. Mas a gente sempre fez. A gente gravava covers pra mandar pras casas noturnas e tal. E aí a gente, com o equipamento na mão, a gente conseguiu fazer. Claro que a gente teve o auxílio de outro estúdio pra finalizar o disco, né? Na parte de mixagem e masterização. Que foi o estúdio Vibe. Mas agora, pro segundo disco, a gente já vai fazer tudo. A gente já consegue desde a pré-produção até a posse. Dá até pra trabalhar com outros artistas, inclusive, né? Pra ajudar o pessoal que tá começando. Até mesmo... Quem precisar de ajuda, vocês estão aí. Já tem experiência. Fala com a gente. Na verdade, esse estúdio resultou numa produtora, né? Hoje é uma produtora musical. A gente montou a Toca do Gato em Suzano. E a gente já tá trabalhando com alguns artistas. Legal isso. Mas o mais importante é que a gente tá conseguindo organizar a nossa vida musical melhor. Melhor do que se a gente estivesse com outras produtoras. Porque a gente sabe onde a gente quer chegar e de que forma a gente quer chegar, né? Porque, às vezes, a produtora, por ela ter muitos artistas, ela não dá tanta atenção pro artista menor. Então, a gente optou por montar a produtora e seguir o nosso caminho sozinho mesmo. Bacana. Vamos ouvir mais uma? Vamos. Então, o que que vamos ouvir agora? Vamos fazer São Paulo? São Paulo. É. Essa não tá no disco. Essa é nova já. Não tá no CD, poxa vida. Mas dá pra ouvir também no MySpace. Vocês têm o MySpace, né? Tem no MySpace e no Facebook. Essa música... A gente já vai lançar um EP novo, provavelmente, em novembro. Daí já tem a São Paulo. Já tem São Paulo. Ah, tudo bom. Valeu, vamos lá? Essa eu não troco. Tchau. 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 do amigo agora, né? Aproveitem pra mandar pros amigos que são, sempre dão uma força, apoiam, porque sem os amigos a gente não ia lugar algum. Família, né? É, tem muitos amigos aí, quero falar aí, mandar um abraço, porque ele é homem, é o Eduardo Meyer, a esposa dele tá aí com a gente, assistindo. Ah, bacana. Tá, meu pai, meu sogro, meu filho. Novinho desse jeito, já tem filho? Ah, escapou. Escapou. Escapou, não deu, né? Ops. É o único papai da... É o único papai. É o único que vai ganhar presente do Dia dos Pais. É? Tem o seu ponto positivo, né? Ah, mas agora inventaram o Dia do Homem. Ah! Ó, o Dia das Mulheres, a gente no máximo ganha uma flor no metrô, não ganha muito mais que isso, não. Então não se empolguem. Então não... Não vai valer de muito, não. Mas, meninos, obrigada, viu? Por terem vindo mais uma vez ao Tarde Show. Sucesso com o CD, com o próximo que vem, e que venham vários outros. É... Que vocês façam muitos shows, como é que tá a agenda de shows? Tá bem, tá bombando? Vai bombar mais ainda agora? Tá. É, o mês passado a gente fez nove shows. Nossa, tá bom. E... A gente toca esse final de semana em Poá, na Praça da Bíblia. Semana que vem, Boteco Helena em Suzano. Na outra semana, Buxi Chubar, Mogi. Opa! Amanhã em Poá. Não, tá de grátis. Ah, eu não lembro. É de graça, hein? Amanhã em Poá. É de grátis, como disse o Felipe. Meninos, mas a agenda de shows vai tá toda, fica toda no site ou no Facebook, não é? Sim, tá no site e no Face. Mais informações pro shows, entra lá no Facebook, Banda W Rocks, e curta o ótimo som, tá? Mais do que aprovado, tem o selo de aprovação Tarde Show, ok? Mais uma música pra gente encerrar o nosso bate-papo, o nosso momento de show. Agradeço de coração por terem vindo. A gente também, muito. Um ótimo dia, Domingo, pra vocês. E vamos de música? Vamos lá. Depois da música, intervalinho comercial e a gente volta. Música As horas passam quase sem se perceber O rosto amargo que senti ao ver você Mas querer é correr atrás Ver o mundo da TV é coisa que já não tem mais Acredita que se é capaz A escolha é nossa Viver Poder se transformar Querer sem medo é saber onde você quer chegar E sou cansado de tanta pressão Querer o seu bem pros outros pode não ser opção O desejo é forte e não dá pra esconder Palavras mostram o que eu não consigo ver Mas querer é correr atrás Ver o mundo da TV é coisa que já não tem mais Acreditar que se é capaz A escolha é nossa Viver Poder se transformar Querer sem medo é saber onde você quer chegar E sou cansado de tanta pressão Querer o seu bem pros outros pode não ser opção Música 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 Música